Eu sou Armando Barbosa, documentarista, participante do projeto Histórias das Aldeias, que é uma série de cinco episódios com registro de histórias, lendas e causas cotidianas, produzidos de modo demandado pelo povo pitagari entre os anos de 2016 e 2019. Aí ela fica olhando pra onde? É como se estivesse conversando com a gente mesmo. Não sei se eu quero vir e olhar pra vocês, porque eu gosto de estar conversando e esperando lá. Pronto. Um, vou contar aqui. Um, dois, três. Boa tarde. Espera aí. Gravando. Meu nome é Júlia. Eu nasci e me criei aqui, tenho 65 anos. Daqui, eu sei de um pouco das coisas, né? Uma linda princesa que a casa tem, 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 a boca tem, 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 a princesa E aí? Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Mas ela vinha cantando uma música tão bonita, demais, tão alegre, ela tão alegre com a gente. Tchau, tchau.